Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição, a primeira de hoje do nosso giro de notícias, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da Corina e tem muita coisa para a gente falar, o Vasco está em negociações para tentar a contratação de um dos destaques do campeonato mineiro e você terá mais informações aqui nesse vídeo, vamos falar sobre o goleiro Ivan, quantos jogos o Ivan tem que fazer para o Vasco exercer a cláusula de compra do jogador, enfim, saiu uma matéria hoje muito interessante sobre o Ivan no Globoesporte.com, que talvez seja ali o motivo para que o Ivan não venha jogando por conta da cláusula de compra etc e tal, a gente vai explicar isso aqui, vamos falar sobre Anderson Conceição que está de saída para o CRB e também da proposta feita pelo Botafogo por um jogador que estava na mira do Vasco, será que o Botafogo vai levar esse jogador? Enfim, depois da vinheta a gente começa, antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball, se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você pode baixar agora no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela que vai abrir o link do OneFootball para você baixar. Eu vou abrir o aplicativo aqui agora no meu telefone e você vai ver como o OneFootball é interessante. O Vasco já está ali como meu clube do coração, ali eu consigo ver as principais notícias do Vasco da Gama, os jogos, tabelas do Campeonato Brasileiro, você que já quer ficar por dentro de como vai ser as primeiras rodadas ali do Campeonato Brasileiro, você pode ter o OneFootball aí na palma da sua mão, além de transmissão de futebol ao vivo. O OneFootball tem transmissão ao vivo e gratuita do Campeonato Alemão e de outros campeonatos pelo mundo. Para você baixar o OneFootball de forma gratuita, eu já falei, vem aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo agora na sua tela. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente já vai falar direto aqui do jogador que é destaque do Campeonato Mineiro e que o Vasco está de olho nesse jogador. Na sexta-feira, o Vasco fará um amistoso contra o Atletique de Minas Gerais, a equipe que foi semifinalista do Campeonato Mineiro. O jogo será na sexta-feira, às 19h, 7h da noite em São Januário, com transmissão da Vasco TV. E tem um jogador em especial que será observado ali pelo Vasco nessa partida. É o atacante David Braga. Ele tem 21 anos de idade. É um dos destaques aí do Atletique e está na mira do Vasco da Gama. A reportagem do Globosport.com diz o seguinte. O Vasco tem conversas com o Atletique e busca a contratação de Davi Braga, de 21 anos de idade. Ele foi um dos destaques na campanha do semifinalista do Campeonato Mineiro. O diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, fez contato recentemente com a diretoria do Clube de Minas, buscando informações sobre esse jogador. O Vasco, no entanto, ainda não oficializou uma proposta. A Rádio Itatiaia foi a primeira a informar sobre esse interesse. Na próxima sexta-feira, Vasco e Atletique farão um amistoso em São Januário. A atividade pode facilitar as negociações. Além de se tratar de uma oportunidade para o técnico Maurício Barbieri ver de perto o Davi Braga. O jovem jogador foi emprestado pelo Desportivo Brasil ao Atletique já no fim da primeira fase do Campeonato Mineiro e atuou em seis partidas, cinco delas como titular. Davi teve grandes atuações, sobretudo nos dois jogos contra o Atlético Mineiro pela semifinal do campeonato. Nessa última semana, o Atletique exerceu a opção de compra prevista no contrato e adquiriu 70% dos direitos econômicos desse atacante. Apesar de ter feito esse investimento recente, o Clube de Minas Gerais topa ouvir propostas e tem interesse em projetar o jogador em um clube de Série A e está aberto a possibilidades, inclusive, de um empréstimo com opção de compra. Então, as negociações estão acontecendo entre Vasco e Atlético de Minas Gerais por esse jogador, o Davi Braga. Davi Braga ou David Braga? Enfim, cara, é uma aposta. É um jogador que se destacou no Campeonato Mineiro. Tem 21 anos de idade. Se eu falar aqui que eu conheço o jogador, estou mentindo. Não conheço, não assisti nenhuma partida dele. Mas acredito que seja um jogador com potencial, enfim, que se destacou, que chama atenção. Eu acho que o problema não é o Vasco investir ou tentar uma contratação do Davi Braga, David Braga. Enfim, acho que o problema maior nesse momento é que o Vasco tem uma equipe titular que ainda não está formada, tem um banco de reservas que é praticamente formado ali só por garotos sub-23, né? É um banco de reservas muito jovem. E aí o Vasco precisando de reforços. O torcedor cobrando, né? Querendo contratações, querendo jogadores que cheguem para o time titular do Vasco. E aí o Vasco vai e busca o David Braga do Atletique. Com todo respeito, pode vir a ser um grande jogador e tomara que venha ser um grande jogador. Mas o torcedor fica desconfiado porque, nesse momento, o torcedor queria certezas, né? E não apostas. Então, assim, o problema não é vir o Davi Braga. O problema é vir apenas o Davi Braga. Se o Vasco contratar o Davi Braga ou o David Braga, enfim, porque eu não sei realmente a pronúncia correta, né? Se é Davi ou David. Enfim, mas se o Vasco contratar esse jogador e também contratar outros ali que venham para o time titular, ok, uma aposta super válida. Mas vir somente ele, acho muito pouco, né? Para essa janela aí antes do Campeonato Brasileiro começar. Mas, enfim, a gente aguarda e, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Bom, e se tem jogador que pode chegar? Tem jogador que está saindo, já falei aqui em alguns vídeos, mas a coisa realmente está avançando e Anderson Conceição está muito próximo, né? De ser jogador do CRB. As negociações estão sendo aí finalizadas para que o zagueiro seja anunciado como reforço da equipe Alagoana. Já está definido que o Anderson Conceição não joga mais pelo Vasco, né? O empresário do jogador está ali definindo os últimos detalhes com a equipe do CRB. O zagueiro Zé Vitor terá mais oportunidades, né? Com a comissão do Maurício Barbieri. E a ideia da saída do Anderson Conceição é exatamente essa, né? Para dar mais oportunidades a um ativo do clube que é o Zé Vitor. Então, nos próximos dias, a saída do Anderson Conceição deve ser finalizada para o CRB. Boa sorte ao Conceição, que foi capitão e representou muito bem o Vasco na última temporada. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Ivan. O goleiro Ivan que chegou com muita expectativa. O torcedor queria muito o Ivan como goleiro titular do Vasco. Até hoje tem polêmica, né? Ivan, o Léo Jardim, etc. E saiu uma reportagem hoje do Globosport.com que fala sobre a cláusula de obrigação de compra que o Vasco tem com o goleiro Ivan. Caso ele atinja ali uma meta de jogos. E essa meta é de 30 jogos, né? Que está em contrato ali do Ivan. A reportagem do Globosport.com diz o seguinte. Titular nos três primeiros confrontos da temporada, Ivan perdeu espaço para Léo Jardim, que atuou em nove partidas do Vasco em 2023. A perda de espaço pode significar o adeus do goleiro no fim do ano. Isso porque o contrato de empréstimo tem meta de jogos estipulada para que o clube carioca tenha uma obrigação de compra junto ao Corinthians. A meta principal estabelece que Ivan precisa disputar 30 jogos. Caso isso aconteça, o Vasco será obrigado a comprar 90% dos seus direitos ao final da temporada. O valor não foi revelado, mas sabe-se que o Corinthians gostaria de pelo menos recuperar o investimento de 11 milhões de reais que fez para tirar o Ivan da Ponte Preta em 2022. O atual momento, no entanto, dificulta o cumprimento dessa meta. Reserva, nesse momento, o Ivan teria que disputar 27 dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro, que é a única competição que resta por Vasco nessa temporada, para que essa cláusula de obrigação de compra seja acionada. Essa situação está incomodando o Corinthians, que antes já havia essa venda do Ivan ao Vasco dada praticamente como certa. Como ele virou reserva, essa obrigação de compra provavelmente não vai acontecer. Tem duas situações aqui que eu acho importante destacar. A primeira, pode ser uma estratégia do Vasco para não ter a obrigação de compra. Isso não significa que o Ivan, quando acabar o contrato, que o Vasco não vai querer continuar com o Ivan. Mas aí o Vasco vai poder negociar, pagar um valor menor. Caso o Ivan jogue os 30 jogos que está em contrato, o Vasco tem que pagar o valor que está em contrato. Se o Ivan não jogar os 30 jogos, o Vasco pode chegar com o Corinthians e negociar e comprar por um preço menor. E o segundo ponto é, será que é por conta disso que o Ivan não está jogando? Será que é por isso que o Ivan não é escalado? Por conta dessa opção de compra? Dessa obrigação de compra? O Vasco não quer ter essa obrigação ao final do contrato? Enfim, são dúvidas que a gente tem mais a situação do Ivan nesse momento. É essa aí o goleiro que começa a Série A do Campeonato Brasileiro como reserva do Vasco. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Matias Rojas, jogador que esteve na mira do Vasco, mas que pode pintar num rival aqui do Rio de Janeiro. A informação é a seguinte, o Botafogo fez uma proposta de pré-contrato para Matias Rojas, destaque do Racing. O meio paraguaio já avisou que não vai renovar com o clube argentino e ficará livre no mercado em julho. A ideia do Botafogo é contratar o jogador de graça e oferecer um dos maiores salários do elenco ao atleta. O Matias Rojas é um baita jogador, é paraguaio, camisa 10 da seleção paraguaia, camisa 10 do Racing de Avejaneda e é uma baita de uma contratação para qualquer clube do futebol brasileiro. E o Botafogo está fazendo certo em fazer ali uma proposta, em tentar pegar o jogador de graça. E eu não entendo por que o Vasco ainda não fez também uma proposta, por que o Vasco não entra nessa jogada. É um jogador que viria de graça, pagaria só o salário. Não entendo por que o Vasco não faz uma proposta para esse jogador porque é uma posição que o Vasco está carente, é uma posição que o Vasco precisa. O Vasco precisa de um camisa 10, o Nenê está aí saindo, o Nenê já não estava aguentando mais, está se aposentando. O Vasco precisa de um jogador para essa posição e o Matias Rojas seria uma baita contratação. Mas o Vasco aparentemente não está se movimentando para tentar essa contratação enquanto o Botafogo está disputando, o Atlético Mineiro está disputando. Enfim, complicado. Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas, até a próxima. Fui!